E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Na série de reportagens sobre as praias de TAPES, nossa equipe continuou percorrendo o bairro que investe e aproveitou para conhecer alguns estabelecimentos. Logo na entrada do bairro, você encontra o mercado São Vicente. Eu estou aqui com o Rogério, que é o proprietário do mercado. Rogério, o que vocês oferecem aqui no mercado? A gente tem padaria, açougue e tudo, de tudo um pouco. E quais os dias em que o mercado está aberto? A gente é de segunda a domingo, direto. E o pessoal vem bastante aqui, o que o senhor sentiu de movimento nesse verão? Olha, bastante movimento, muito movimento. Ano novo aqui a gente não parou nunca, direto, entrando, gente, saindo. Passamos pela beira da praia, encontramos sorveterias, lancherias e um dos bares mais tradicionais da beira da praia. O Ondas Bar, aqui na Pinvest, um dos mais tradicionais, antigo capitão Nemo, mas agora está sobre a gerência do seu Paulo. Seu Paulo, o que o senhor tem a oferecer aqui no bar? Fazer bebidas em geral, uns pastelzinhos feitos na hora, tomar uma torradinha, algum peixinho também a gente faz na hora. E o pessoal vem bastante aqui no bar? Aproveita para sair da praia e vir aqui? Com certeza, sempre tem pessoalzinho que vem aqui para prestigiar a gente aqui. E há quanto tempo o senhor está com o bar aqui? Três anos. E nesses três anos o senhor viu mudar muito o pessoal que vem aqui ou geralmente são as mesmas pessoas? Bastante, muda muito. Muda bastante o pessoal que vem. Com certeza, a região não tem bastante mudança de pessoal que vem. O senhor acha que vem mais da região metropolitana, Vale dos Sinos? Mais da Vale dos Sinos, o pessoal vai de cima da serra, do lado de serra. E o que o pessoal mais pede aqui? O peixe ou pastel? É, tanto o peixe quanto o pastel, né? E um pouco mais de estrutura na beira da praia. Bom, como todo bom bar da beira de praia, tem a sua cachaça tradicional. Seu Paulo, o senhor tem três tipos de cachaças aqui e eu gostaria que o senhor apresentasse para nós. Que cachaça é essa? É bem nossa tradicional. É o guaco com a cachaça, tem o jabuticaba e uma laranjinha de jardim junto com ela aí. Todas essas cachaças têm uma coisa por trás, elas dão algum resultado depois, né? Ah, com certeza. Tem a doutorinha. Bom, eu vou pedir para o senhor então servir para nós aí essa aqui que é de... Jabuticaba. Então vamos experimentar cachaçinha de jabuticaba, essa que é exclusiva aqui do bar do Seu Paulo, o Ondas Bar aqui na Pinvestre. Como todo bom martelo, tem que se virar de uma vez só, mas com uma boa apreciação. E depois dessa, seguimos por outras ruas do bairro até chegar ao Mercado da Lagoa. Outro ponto aqui do bairro Pinvestre, eu vou conversar com o Lucas. Lucas, o que o mercado oferece para as pessoas? Cara, a gente sempre tenta se basear no melhor. A gente tem um pouquinho de variedade de cada coisa, um pouco de ferragem, um pouco de supermercado, cervejas, pão, quentinho, manhã, de tarde. E sempre dá o melhor para o turismo, que a gente sempre tenta compartilhar aqui o que a gente vê nos outros lugares e trazer de melhor para cá. E quais dias o mercado está aberto? O mercado não fecha no verão, temporada de verão é de segunda a segunda, não tem dia que fecha. E qual o horário de atendimento? É das oito às meia hora e das duas horas às oito e meia. Tu notou que teve uma diferença no público aqui ou é sempre as mesmas coisas? Teve, teve. Um motivo, acho que, do asfalto novo lá, faixinha, ajudou um monte. A Lagoa, domingo, nunca tinha visto tanta gente aí nesse final de ano aí. Muito legal. Podia ter melhorado um pouquinho mais no aspecto limpeza, que ficou devendo esse ano. Mas tá, legal. O pessoal veio bacana. Um motivo a mais pra vir a TAPES. Se for bye bye, não quero mais, vai me perder. Pense um pouco mais, eu sou capaz de te deixar, de te esquecer. Agora é com você, agora é com você. Eu tô uma prestação. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.